no trabalho não há segurança é, isso porque um funcionário de um supermercado foi esfaqueado esfaqueado enquanto estava ali trabalhando dentro do seu próprio estabelecimento no horário de serviço a polícia está investigando a Isabel e Saleme agora volta gravada com as imagens do Carlos Almeida dá uma olhada nisso as imagens foram feitas por testemunhas momentos após o crime o homem ainda está caído com a faca cravada nas costas uma equipe de socorro já está no local clientes ficaram assustados a vítima trabalha no setor de padaria desse supermercado que funciona em um shopping na região oceânica de Niterói no momento do crime acontecia um baile de carnaval e o estabelecimento estava lotado o criminoso que ainda não foi identificado conseguiu fugir o caso foi registrado na delegacia de Itaipu outros funcionários já ouvidos não souberam explicar à polícia o motivo do crime disseram apenas que Antônio Ricardo Belarmino estava trabalhando quando foi surpreendido pelo golpe nas costas o homem foi levado para o hospital estadual Azevedo Lima no Fonseca em Niterói está sedado em estado grave o delegado quer ouvir a vítima para saber exatamente o que aconteceu existem duas linhas de investigação tentativa de homicídio ou latrocínio que é o roubo seguido de morte isso porque testemunhas contaram que viram o criminoso correndo com uma bolsa na mão imagens de câmeras de segurança foram solicitadas em nota a rede de supermercados disse que está prestando toda a assistência médica necessária ao funcionário e que está colaborando com as investigações e ações